Hoje eu vou finalizar o meu cabelo com essa gelatina da Sololine Eu vou utilizar a escova pra me auxiliar nessa finalização Ultimamente eu só ando utilizando a escova pra me ajudar na finalização Porque, gente, meu cabelo tá muito grande Com o cabelo já dividido, agora vamos conhecer melhor essa gelatina A aparência dessa gelatina é muito parecida com as outras Na verdade são idênticas, né? Não muda quase nada, só muda a cor Essa gelatina aqui é focada na transição capilar Então pra você que tá com dificuldade em manter seus cachos bem definidos Essa gelatina aqui vai lhe ajudar bastante Porque o foco dela é na memorização dos cachos Então, gente, vai ajudar bastante nessa função Além do foco na memorização dos cachos Essa gelatina também é focada na definição extrema Então vai passar dois ou três dias o seu cabelo muito definido Ela também serve pra todos os tipos de cabelo Então vamos ver, né? Vamos ver a consistência Bom, como vocês podem ver, gente, essa gelatina aqui é bem firme E vamos ver, né? Vamos ver o que dá pra fazer com essa gelatina Passar sem pena Bom, o cheiro dela, gente, é um cheiro que é de gelatina da Solaline, né? Não é um cheiro assim tão diferenciado Se você já utilizou alguma gelatina Você deve saber que o cheiro não é o foco principal E sim a qualidade Essas gelatinas da Solaline são muito boas, gente Define bastante Olha pra isso Define muito, muito mesmo Olha pra isso, Solaline Muito bom, viu? Muito bom esse resultado Muito bom mesmo Define muito, define bastante Esse produto de transição capilar é muito bom, Solaline Muito bom, muito bom Isso Olha pra isso, gente Tá muito definido Muito definido mesmo Define muito Estamos terminando Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.